Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Cole, tenho mais um relato para compartilhar com vocês, tenho alguns que eu já imprimi aqui, estou tentando chegar até o último, depois continuam chegando mais e mais para a honra e glória do Senhor. Muito obrigada a todos vocês que têm se posicionado e tirado o seu tempo para escrever aqui de uma forma com tanto carinho, para compartilhar com a gente a sua história de vida e ajudar outras vidas também. Olha, hoje eu tenho um relato aqui que eu não li ainda, é a primeira vez que eu vou ler, porque como eu falei, está bem puxado o tempo, está uma correria só, lembrando vocês que a imersão começa dia 20, eu de novo trocando as datas, gente, calma, dia 21 de maio agora, começa o curso de formação em terapeutas, a terceira turma, já tem uma galera muito linda, muito legal, algumas pessoas eu já conheço, outras eu vou conhecer ainda o rostinho de vocês, o website está aqui abaixo, o link para você fazer sua inscrição pelo Hotmart também está aqui abaixo, lá tem meu WhatsApp, caso você não tenha crédito no cartão ou não tenha cartão, você pode falar comigo para poder parcelar pelo Pix, ok? E a imersão que vai ser no final de semana do dia da conscientização do abuso narcisista será dia 31 de maio, que é numa sexta-feira, dia 1º de junho que é no sábado e dia 2 de junho que é no domingo. Esse fim de semana será algo inesquecível, fantástico, em nossas vidas eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Aqui abaixo também tem o link para você fazer sua inscrição, já temos mais de 100 pessoas inscritas e será benção. Se preparem, porque vocês vão sentir o que é o poder, the power é o nome dessa imersão. Começando, vamos lá. Ela diz assim, olá Cris, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz. Tudo bem? Tudo bem. Ela diz, espero que sim. Profetizo bênçãos para você, amém, eu recebo todas. Eu não sei por onde começar, porque ainda estou muito confusa. É uma mistura de medo, culpa, ansiedade, depressão. Não me reconheço mais. Ah, não gosto de ouvir isso, gente, mas tudo bem. Não me reconheço mais e não consigo voltar à minha origem. Parece que estou presa no tempo. Calma lá. Tive bebê recentemente, inclusive, e ela hoje faz sete meses de vida, no dia que ela enviou o relato, né? Mas fica aqui o meu carinho, felicidades, muitos e muitos anos de vida. Sete meses é uma data muito linda e especial. Eu amo esse número sete. E ela diz, confesso que só não me entreguei à morte, porque Deus enviou essa pessoinha na minha vida, que era tudo o que eu queria. E ela coloca um coração. Ai, gente, já me corta o coração de ouvir isso. Ao mesmo tempo, me alegro de que Deus, Ele é perfeito, Ele faz tudo na hora perfeita dEle. Mas já posso sentir a dor que ela está passando nesse momento. Mas calma lá, que Deus está agindo na sua vida. Ela fala, Cris, eu sou nova convertida, há quase quatro anos. Dia 23 de maio, agora de 2024, vai fazer três anos que desci as águas. Glória a Deus por isso, a melhor escolha da sua vida. E ela continua, mas infelizmente, há um ano e meio, eu conheci um homem na igreja que eu congregava, apresentado pelo esposo da irmã, que me ajudava espiritualmente. Eu já estava há dois anos sozinha, sem ninguém, vivendo para Cristo, fazendo renúncia, vivendo no celibato, e eu não queria saber de namorar ninguém. Mas esse homem que chegou na minha igreja e me apresentaram, ele como pastor, meu pai, já gostei desse relato, e viúvo, com uma filha de dois anos e meio, ela diz, até aí, tudo bem. Ele sempre visitando nossa igreja, tendo oportunidade de pregar, orar pelas pessoas e etc. E eu estava focada em Jesus e em mim. Nunca olhei para ele com outros olhos, até um dia eu chegar no meio do culto, vindo do trabalho, e era ele que estava pregando a palavra, sentei no meio da igreja e o cooperador me chamou para interceder por uma irmã que esse pastor estava orando. Eu não estava emocionalmente bem e meu dia foi agitado na empresa onde eu trabalho e eu não queria ir lá ajudar, mas mesmo assim eu fui. Quando ele acabou de orar pela irmã, eu prossegui para voltar para a minha cadeira, mas esse tal pastor me chamou, pôs a mão na minha cabeça e falou tudo o que eu sentia estava passando. E ela põe entre parênteses, espírito de adivinhação. Daí para frente eu comecei a enxergar ele diferente. Abrimos umas campanhas na igreja, ele ia a maioria das vezes, e sempre que ele chegava perto de mim eu sentia umas coisas esquisitas. Minha carne estremecia e algo me alertava que tinha algo de errado nele, mas eu não consegui parar de pensar nele. Eu já estava o desejando na minha mente. E ela diz, Cris, eu juro, é como se minha carne estivesse pulsando de paixão sem antes nem tocar nele. Então o mesmo passou a frequentar nossa igreja sempre, mas nunca pedia para ser membro. Sempre que a gente estava em oração na campanha, ele passava o tempo todo no celular digitando e saía para fora para atender o telefone o culto inteiro às vezes. Ele não estava levando nada a sério na campanha, mas mesmo assim os irmãos davam oportunidade para ele falar algo da parte de Deus, ela põe entre aspas, que de Deus não tinha nada. Eu tinha vontade de repreender ele, mas eu tinha medo e vergonha por ser nova na fé e me achar incapaz. Gente, eu já quero parar aqui e falar algo. Meu Deus, esse relato é poderoso. Já comecei a gostar fortemente. Imagino que vem por aí depois do que ela já está compartilhando com a gente. Eles fazem assim, tá? Elas também. Já tive experiências com homens e mulheres que se passam por pastores e pastoras, né? Ou mesmo verdadeira ou verdadeiro cristão, cristã. Tudo fachada, tudo mentira. A glória eles querem para eles, para elas, porque na hora que você não faz o que eles querem, o que elas querem, acabou para você. Nem ligam mais, nem falam mais oi ou tchau. Fingem que você não existe. Aham, ainda vão falar que você que não foi boa ou boa. Que você que errou com ele ou com ela. Entende? É a vontade deles. Não é a vontade de Deus que você tem que seguir, não. Eu já tive experiências assim. E sabe o que acontece, gente? Eles chegam, aí eles profetizam e falam bênção sobre a sua vida porque o inimigo ele sabe. Ele sabe das bênçãos que vão acontecer na tua vida. Muitas vezes eles sabem. Porque eles veem a tua luz. Eles sabem que Deus tem propósito e já está agindo. Então eles vão usar isso a favor deles e delas. E vão falar coisas lindas. E vão profetizar. E vão... Nossa, gente. É surreal. Quando você vê, você se sente tão bem. Você se sente tão grato a Deus. Grata a Deus. E você quer retribuir de alguma forma essa pessoa. Aí você começa a pagar coisas. Você começa a dar coisas. É surreal, gente. Agora, deixa eu falar aqui. Não são todos que estão lá que são assim e que fazem isso. Como ela mesma falou. Ela já sentia. Ela via discernimento de espírito. O homem orava. Olha os comportamentos. As atitudes dele. Já dá pra ver que não é um homem de Deus. Né? Mas vamos ter a confirmação aqui. Ela vai continuar contando. Mas já passei por isso. Interessante, né? Tá cheio deles na igreja. Porque as pessoas que estão na igreja que são verdadeiros filhos e filhas de Deus. Eu já ouvi de um sociopata falar que esses são os mais fáceis pra eles. Uhum. Mas Deus mostra. E ela continua. Aí os dias passaram. E um dia só foi eu, o irmão e ele continuar com a campanha. Ele chegou primeiro que eu. Abriu a igreja e eu cheguei em seguida. Ele ficou de longe me arrodeando. E no final da campanha, ele correu na frente. Ficou na porta da igreja. Estendeu a mão. Olhou dentro dos meus olhos. Apertou a minha mão. E me deu a paz do Senhor. Mais apaixonante que eu já ouvi. Meu Deus do céu. E ela colocou kkkkk. Então, Cris, continuando. E ela põe três pontinhos. Meu nome é... Aí ela falou o nome dela que eu vou... Ela pediu pra chamá-la de Esther. Gostei. Gostei. Mas pode me chamar de Esther. Não quero me identificar nos relatos. Perfeito. A gente não põe mesmo o nome real aqui, tá? A partir daquelas campanhas, esse suposto pastor passou a me observar. Mas eu nem fazia ideia disso. Me chamando pra sair pra vigílias à noite, nós dois. E eu recusava sempre. E depois ele pediu meu número para o cooperador, marido da minha amiga, irmã na fé. E daí passou uma semana e ele me chamou no WhatsApp. Me chamando pra louvar em outra igreja. E foi a estratégia que ele arrumou pra falar comigo. Então, antes de eu responder alguma coisa, ele rapidamente disse que se responsabilizava por mim e pedir ao meu pastor permissão pra visitar outra igreja. Então, eu respondi que ia haver um dia pra mim, pra eu poder ir. Já que eu tinha compromisso na igreja, onde eu congregava, eu fazia parte do ciclo de oração e da banda. Como os obreiros foram embora, só ficou eu e outra nova convertida ajudando o pastor junto com a minha amiga, o marido dela, a mulher do pastor e umas três senhoras mais velhas na congregação. Foi aí que começou a minha queda, Cris. E ela põe três carinhas tristes. Eu passei a conversar com esse homem e daí fui pegando confiança nele porque ele sempre estava disponível a ajudar e eu muito vulnerável. Olha aí. Eu estava em consagração, me santificando, sempre firme com Jesus. Então, o meu filho mais velho começou a ver e ouvir coisas à noite, não me deixando dormir. Sempre acontecia por volta da meia-noite ou três da madrugada. O meu filho chorando, dizendo, está vendo? Ele está grudado na TV do quarto. E eu ouvia a voz dizer pra ele não me deixar dormir e alguma coisa balançava ele para acordá-lo sempre esses horários. Eu não tinha experiência com isso, o pavor tomou conta do quarto, medo. Eu levantei, peguei a Bíblia e fui ler o Salmos 91. E coloquei ele de joelhos pra mim orar na cabeça dele. E colocava a Bíblia no peito dele e só assim meu menino dormia. Chamei meu pastor, contei o que estava acontecendo e ele foi na minha casa com a esposa dele orar conosco e pelo meu filho. A graça de Deus desceu e naquela noite ele dormiu bem. Meu pastor só disse pra mim ver o que ele estava fazendo pra dar brecha ao inimigo. Ou então, a avó do meu filho estava consagrando ele aos demônios que ela serve. E ela põe entre parênteses, um bandista. E ela continua. Dias depois, eu descobri que meu filho estava viciado em jogo Free Freddy. Que que é isso? Que jogo é esse? Proibi ele de assistir, mas ele continuava acordando à noite, sendo aterrorizado pelo inimigo. Foi aí que um certo dia eu tinha saído do culto e o suposto pastor me mandou mensagem pedindo desculpas por ter ido embora rápido e não ter se despedido de mim e etc. E eu respondi que não tinha problema, era mais ou menos quase umas 11 horas. E aí o meu filho correu pra cima de mim chorando, dizendo Tá vendo? A mesma coisa de novo. E aí esse pastor perguntou o que tá acontecendo. E eu contei o que eu estava enfrentando. E ele me ensinou por telefone como repreender esse mal impondo as mãos na cabeça do meu filho e ordenando qualquer mal que estivesse perturbando ele. Assim fiz e deu certo. Cris, eu estava desesperada, pois eu sou mãe solteira, nova na fé, em processo de libertação, sem experiência. Um bebê espiritual, como o apóstolo Paulo diz na Bíblia. Aí esse homem, que se intitulava pastor, disse que ia abrir uma campanha em prol da vida do meu filho para a libertação dele. Olha aí. E depois ele me escreveu assim Que eu e meus filhos agora fazia parte da família dele e que ia me ajudar a resolver todos os meus problemas e pudesse contar com ele pra tudo. Uau! Achei estranho e perguntei pra ele assim O senhor tá falando isso no sentido espiritual, né? Porque eu não tenho nenhum relacionamento com o senhor pra você dizer essas palavras íntimas assim comigo E ele respondeu que era só no sentido espiritual mesmo Olha só, gente, é desse jeito Nada que eles dão não vai ter algo de retorno em dobro pra eles Olha que manipulador Veja bem Usou o que você tava passando Uma dificuldade, um momento vulnerável Novamente Te deu ajuda Falou que ia abrir campanha pra orar em prol do seu filho Da libertação do seu filho Olha que homem bom Olha que homem de Deus Só que não O inimigo, ele sabe muito bem como é que faz pra repreender eles mesmos Eles sabem até expulsar os demônios Só não expulsam os que tão neles, né? É só Deus na causa, gente Continuando O homem já começou a falar Vou até repetir aqui o que ele falou Vai abrir uma campanha em prol da vida do filho dela E depois ele me escreveu assim Que eu e meus filhos agora fazíamos parte da família dele E que ia me ajudar a resolver todos os meus problemas E que eu podia contar com ele pra tudo E ela diz Achei estranho e perguntei assim O senhor tá falando aí espiritualmente, né? Não vem falar que nós somos parte da tua família Não, porque ele tem nada entre nós aqui, não Não põe essa responsabilidade em cima de mim, não O tempo passou Fizemos a campanha de uma semana Todo meio-dia E daí meu filho nunca mais acordou à noite Glória a Deus por isso Depois da campanha do meu filho Ele me chamou pra ele em outro culto Depois do meu trabalho E não tinha culto na minha igreja Aí fomos E na volta ele passou em uma pizzaria Pra comprar uma pizza pra nós Logo eu percebi A recepcionista olhando pra nós Com cara de tipo Outra mulher diferente aqui com esse crente Mas eu não falei nada Fomos embora E ele ficou conversando no carro comigo Contando do seu passado De quando se converteu Até se divorciar da primeira esposa Eita Casou com uma irmã que morreu Depois que teve a filha deles Mas ele me contou também Que enquanto tava solteiro Vivia rodeado de mulheres da igreja Tinha contato com elas Conversando até o dia amanhecer Até colocava todas elas Pra orar Pra namorar com ele Só que ele tava brincando Com os sentimentos delas E daí ele falou Que se arrependeu Porque Deus o tinha exortado Em sonho Por causa disso Olha aí É demais Esse aqui é Eu já tô até pensando Aqui o que ele vai aprontar contigo Eles vão falando Da podridão deles Mas foi passado Mas ele já tá se mostrando Pra você quem ele é Ok Olha os sinais A gente sente Gente Imagina a mulher lá Atendente Já olha Ela já conseguiu Saber até o que a mulher Tava pensando Só na expressão corporal dela Eu sou assim também É muito bom Olha aqui O que aconteceu aqui agora Agora ele te chama Pra ir em culto Como é que você vai falar não Como é que você vai falar Eu vou pensar Vou ver na minha agenda O cara Abriu uma campanha Pela vida Pela libertação Do seu filho E funcionou Como é que você vai falar Agora um não Pra esse homem Né É complicado E eles sabem disso Continuando aqui Ele vai contando A história dele Do passado dele Desde a época Que se converteu Até se divorciar Da primeira esposa Casou com uma irmã Que morreu Depois que teve A filha deles Mas ele me contou Também Que enquanto estava solteiro Vivia rodeado De mulheres de igreja Da igreja E tinha contato com elas E ficava conversando Até o dia amanhecer E até colocava Olha só Todas elas pra orar Pra namorar com ele Só que ele tava Brincando com os sentimentos dela Quer dizer Ele falou pra ela Que tava brincando Com os sentimentos delas Ah mas ó Olha como eu sou bom Mas aí Ele falou Que se arrependeu Porque Deus Tinha exortado ele Em sonho E aí ela diz Não julguei E entendi o lado dele A gente sempre conversando E ele me falando Da vida dele toda Das lutas dele Etc É o vítima Uhum Desse jeito Tudo mentira A maioria é mentira Eles inventam um monte de coisa Só pra conseguir causar em você O que eles querem causar E conseguir tirar de você O que eles querem tirar Aí veio me perguntar Se eu não pensava em casar um dia E eu disse que não Porque eu não queria ninguém Num momento Foi daí pra frente Que ele começou A me contar Do sofrimento dele Com a ex Se vitimizando sempre E eu igual uma boba Peguei confiança nele E resolvi falar de mim Abri meu coração pra ele Contei tudo o que passei E por incrível que pareça Ele também tinha passado Por quase a mesma coisa Com a ex dele E ela põe o emoji De Cacacá Aquela risada né Chorando de rir Sempre colocando a culpa Na ex mulher Gente a mulher já é falecida E ela coloca risos 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 Meu pai do céu Logo no primeiro encontro E ela põe entre parênteses Ele já tinha me chamado Pra orar no propósito De namoro E eu já identifiquei Que ele não se controlava Em ficar secando As mulheres na rua E no restaurante Onde a gente tava Ele olhou por cima de mim E nem tava ouvindo O que eu tava falando Porque ele tava Concentrado nas garçonetes Que estavam vestidas Com legging Marcando o corpo E eu fingi Que não percebi nada E fomos embora Não falei nada Porque a gente Não tava namorando ainda Mas mesmo assim Na hora da gente sair Ele já me chamou De amor Dentro do restaurante Sem nem me conhecer Fingi Que não ouvi E fui pra casa E detalhe Sempre cavaleiro Abriu a porta do carro Pra mim sair E entrar Pra ir embora E eu fiquei toda derretida Porque ninguém nunca Me tratou assim Na vida Quando cheguei em casa Ele disse que gostou De duas coisas em mim Primeira Eu não usei maquiagem Pra sair Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Começou A bandeira Bandeiraça Segunda Nem minhas unhas Da mão Estavam pintadas Ai, ai, ai Que religião é essa, hein Que igreja é essa Já tô aqui Já tô aqui imaginando E terceira Fui de rasteirinha simples Ah, então foram três coisas Ok E ela continua Logo eu disse Então, fulano Eu não me maquiei Porque não deu tempo E as unhas Eu ainda vou pintar hoje Antes de ir pro culto E assim foi Pintei a unha de rosa pink E fui pro culto E ai, como não deu tempo Da gente conversar Ao chegar em casa Ele já foi me bombardeando De mensagem Pedindo desculpas Por não se despedir de mim No culto Pois a filhinha dele Tava muito agitada Cris Eu juro Eu tava fazendo de tudo Pra ele não conhecer A minha casa Mas justamente nesse dia A minha vizinha Que ganhei pra Jesus Ela teve um ataque de ira Por causa da filha dela E ai, bem na hora Que eu tava Em chamada de vídeo com ele A menina chegou Me pedindo socorro Que a mãe dela ia morrer E ai, eu saí correndo pra lá E ele perguntou Se podia vir me ajudar E ai Eu no desespero Disse que sim É assim Levamos a vizinha no hospital Voltamos E ai, não teve jeito Ele subiu com a gente E todo mundo foi lá pra casa Quando minha vizinha foi embora Ficamos só nós dois E as crianças Cris Assim que ele reparou Nas minhas unhas Grandes e pintadas Ele mudou de cor Arregalou o olho E respirou o fundo Disse que ia embora E eu perguntei O que que tava acontecendo E ele disse Nossa, você pintou a unha Por quê? E eu disse Ué, porque eu gosto Toma Toma, Narcisa Porque a unha é minha E eu gosto E tá tudo certo Tá tudo ok Não gostou? Tchau Então, ele me deu um beijo na testa E foi embora E ficamos orando Em prol de namorar Meu Deus do céu Conversamos sobre ter mais filhos E ele queria eu também Ele queria viajar E me deixar esperando por ele E eu disse que não Porque eu não confiava E era melhor a gente parar por aqui E se ele fosse embora Porque eu não ia perder meu tempo Esperando uma pessoa Que não conheço direito E ele disse que tudo bem Que só era uma suposição E daí Abri meu coração pra ele E eu disse que tinha trauma de celular Porque fui traída De várias formas possíveis E além disso Eu era muito ciumenta Mas mesmo assim Ele não se importou E disse que era um homem maduro E que sabia lidar com ciúmes E entre parênteses Ela fala Mal sabia eu Que mais pra frente Ele ia usar isso Pra ficar me torturando Psicologicamente Exatamente Eu lendo aqui Eu já falei É isso aí Mais uma Mais uma mensagem Mais uma Como eu posso dizer Mais uma arma Que ele tá guardando Pra atacar você depois É desse jeito, tá? Quando você lá No desespero Com a tua vizinha Você já se sentiu insegura Porque quando foi com o teu filho Quem te ajudou Foi ele Ele já tem mais experiência Ele é um pastor Daí ele Quer que eu vá E eu te ajudo Pronto Mas Uma brecha Que ele encontrou pra ir E quando viu Já tava dentro da sua casa Mas aí Viu as unhas Suas garras E falou Que essa daí Não vai ser submissa Não Eu falei que não gostei Que ela Na verdade ele te elogiou Por você não tá maquiada E não ter feito a unha Agora você já está Fazendo aquilo Quer dizer Pra ele Isso foi uma desobediência Como ousas fazer algo Que ele não gosta Continuando Fomos falar com meu pastor E pedir a benção Pra namorarmos E meu pastor Nos aconselhou E disse que era de gosto Porque ele era um homem De bom testemunho Que cuidou da esposa Acamada E não a abandonou Enfim Depois perguntou Se eu tinha algo a dizer E eu disse Que apenas estava incomodada Porque ele se dirigia Pra falar comigo Com um ar de superioridade Como se eu não fosse digna De estar ao lado dele Só porque ele acha Que pintar unha E usar maquiagem E se cuidar É vaidade E era muito ruim Pois as pessoas Iriam dizer Que eu não era liberta E não parecia ser Mulher de Deus Pela aparência Meu pai Olha que bandeiraça Uau Na cara da pessoa O pastor disse Com sabedoria Pra ele Que o mesmo Estava sendo hipócrita Pois ele era vaidoso também E não estava enxergando Pois porque ele podia andar Todo arrumado de relógio No pulso Cabelinho na régua Cabelinho na régua De lado E eu não Três pontos de interrogação Eu estou amando esse relato Que moça linda E divertida Cris Ele não gostou Lógico que não Narcisista Tomar uma dessa Hipócrita Meu Deus A verdade Ela dói Ele não quer ouvir a verdade Ele quer viver da mentira Então oramos E fomos embora E eu liguei pra ele E senti Que ele estava muito frio E estranho Então discutimos Por causa disso Olha aí Nem estavam namorando direito Mal saíram da igreja E já estão discutindo Ele não gostou Porque o pastor Deu liberdade pra mim Me expressar Pois foi como Eu tivesse O desrespeitado E não devia Ter contado nada Ai Caladinha Submissa Hum E eu me senti mal Por isso E o celular Descarregou Ai Sentimento de culpa No próximo culto Ele não quis mais subir No altar Conversando com o pastor Ele justificou Que era pra evitar Falatório negativo Sobre ele Porque está namorando Comigo Ai 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 Os dias passaram E ele ficava nervoso Sempre E eu perguntei O que estava acontecendo E ele dizia Que os irmãos da igreja Estavam No ouvido dele Mandando ele tomar cuidado Pra não cair comigo Pois eu era nova convertida E ele já era mais experiente Meu pai do céu Particularmente Eu não entendi O porquê ele estava Daquele jeito E ela põe uma cara Tipo já É desse jeito Gente Não ignore os detalhes Não ignore Os sinais A nossa intuição Não falha Não falha É orar Pedir confirmação de Deus E ficar atento E atenta Mas olha quantos sinais aqui Com essas pessoas Tudo é um drama Tudo é um problema Tudo é motivo De reclamar Vão por um sentimento De culpa Em cima de você Sem você nem perceber Porque é tudo Na sutilidade Na astúcia de satanás Uhum E ela continua Saímos no domingo Pra passear no parque E no final Na volta pra casa Ele pediu pra usar o banheiro Enquanto ele não vinha Eu fiquei esperando No quintal Pra acompanhar o mesmo Até lá embaixo No portão Estávamos a sós Ele me abraçou por trás E eu senti Que ele estava excitado E fiquei com medo E perguntei Por que ele estava assim E daí ele respondeu Que era homem E eu uma mulher Então era normal Uhum Quer dizer Cuidado pra você Não cair Viu Na verdade É aquela coisa Inversa Que eles fazem Tudo técnica A gente subliminar Pra entrar na tua mente Duas semanas Depois eu acabei Caindo com ele Porque toda vez Que a gente fica A sós Ele não se controlava E ficava me beijando Muito e provocando Vontade em mim Então não aguentei E no dia Que fomos no monte A noite orar Fizemos sexo No carro Na frente da minha casa Olha aí A dopamina A adrenalina Tudo E aí ela fala Entre parênteses Sempre ele ficava enrolando Até mais tarde Conversando comigo E quando acabou Eu fiquei mal Insegura Ele percebeu E fez uma oração Pedindo pra Deus Pesar a mão só nele E me acalmou Gente do céu Que cara Perigoso O tempo passou E continuamos a namorar Mas depois Que ele conseguiu O que queria Voltou a adicionar Várias irmãs No whatsapp dele E ele me mostrava As fotos Que uma mandou E vídeo dela mesma Se exibindo E etc Ah é triste Mas é assim mesmo Cara de pau ele Eu não dizia nada Tava tentando controlar Meus ciúmes E sempre que saíamos Com as crianças Pra pizzaria As irmãs ligavam De chamada de vídeo E ele atendia E aí me deixava De lado Bandeiras Vermelhas Que não acabam mais Desse jeito Aí Traste Coitado Covarde Infeliz Odeia mulher É misógino Precisa te pôr Lá pra baixo Precisa fazer você Se sentir Lixo Invisível Inexistente Porque é assim Que ele sente Por ele mesmo Entende? Então quer projetar Em você Te usa Como saco De pancada Pra estabilizar O transtorno emocional Dele É triste Esse povo Meu pai do céu E aí ela continua Deixando ela de lado E ele não deixava Elas perceberem Que ele tava Acompanhado Então fomos pra casa dele Daí Eu com muita raiva E ele cínico Fingia não perceber Até eu explodir De gritar De gritar Com ele Dizendo Que era melhor A gente terminar Porque eu não aceitaria Mais ele me deixar De lado Pra dar atenção Pra outras pessoas Que tava em outra cidade Enquanto eu tava ali Feito uma palhaça E ele ficou Sem reação Nenhuma Ficou neutro Olhando pra mim Disse que eu estava Exagerando E depois fomos dormir Os dias foram passando E aí certa vez Em um final de semana Na minha folga Eu tava lá com ele Conversando no quarto dele Ele deitado No meu colo Um número ligou Logo ele saiu Correndo pra cozinha Pra atender Era uma mulher Perguntando como ele tava Se tava bem Muito íntima E eu fiquei Na fossa do ódio Cris Daí fui pra cima dele Acusando que ele tinha Um caso com ela Porque era muito íntima A conversa E ela põe entre parentes Cris Eu sou ciumenta Possessiva mesmo Tem que tratar isso daí Ele negou Disse que era só Uma amiga de anos E eu não quis nem saber Eu queria ir embora E daí pra frente Comecei a fuçar O celular dele Todo dia Essa mulher ligava E era horas e horas Que ele ficava falando Com ela Sempre na minha ausência Por isso Eu achava Que ele tava me traindo Porém Ele não fazia questão De me provar nada E nisso Já tinham dois meses Que estávamos juntos Caímos na carne Nem oramos mais E eu ali Dando crise Mais crise De ciúmes e raiva E ele me provocava Sempre conversando Com as meninas E eu chorava Cris E ele não tinha Um pingo de empatia Dava risada Da minha cara E eu ficava ansiosa Queria tomar o celular Da mão dele Pra ele ver O que era Que ele tava falando Mas ele dizia Que eu não podia ver Que era só conversa Particular entre homens E mulher E ele dava gargalhada Ao me ver desesperada E chorando Olha aí E ela põe aquela cara De choro Do emoji Meu corpo Meu corpo começou A dar sinais Alergia na pele Manchas de hematomas Pelo corpo E eu só vivia Cansada Não tinha mais vontade De ir pra igreja Eu só queria Estar com ele O tempo todo Uma semana depois Ele ativou O facebook dele Porque ele não Tava usando Pois quando Eu conheci Ele me disse Que desinstalou Porque as mulheres Não estavam deixando Ele em paz Ai o poderoso É o comedor Das galáxias É o pastor Do paraíso Que desceu Ao mundo Capeta em pessoa Ok E ai Olha Ele é tão requisitado Eu tenho que terminar Com meu facebook Eu não aguento mais Essa mulherada Em cima de mim Ele precisava ter paz Elas não estavam Me deixando em paz E ai eu fui Mandei solicitação De amizade pra ele Mas não aceitou Eu desconfiei Mais ainda Então fui ver O celular dele de novo E tinham várias Chamadas da irmã E eu resolvi Clonar o celular dele A noite Pois eu perguntava Chorando Porque ele conversava Tanto com aquela mulher E comigo não falava mais E ele deu tratamento De silêncio em mim E disse que eu tava Igual a ex dele Acusando de coisas Que ele não tava fazendo E eu disse assim Você não tem postura De homem comprometido Por isso Elas ficam te ligando O tempo todo E ai eu tava Desconfiada de gravidez Ai meu Deus Pedi pra ele Buscar água pra mim Porque eu tava Muito nervosa E ele não foi Virou as costas E deixou eu falando Sozinha E chorando Mas nenhum momento Quis se justificar Pra mim E ainda disse Que não era obrigado A casar comigo Porque eu não era Mais virgem Muito menos Me pegou na casa Dos meus pais Pra ele ser forçado A me assumir Fui dormir chorando E ele não falou mais Comigo E continuou conversando Com quem ele queria E daí No outro dia Pela manhã Eu coloquei ele Contra a parede E falei Você tem alguma coisa Com essa mulher E ele Não Não tenho nada Não estou escondendo nada E eu Então Por que você apaga As conversas E ligações E etc Já que você não me deixa Segura de nada Mais E não quer falar a verdade Eu vou descobrir sozinha E se você estiver Tentando me passar pra trás Vai doer muito em mim Mas você vai sofrer também Sabe o que acontece? Isso aqui é tudo insegurança Não sei Talvez de traumas Que você já passou Não sei Ah, melhor Eu sei Você falou que o seu ex Você foi traída Então já é trauma Do seu relacionamento anterior Tem que tratar Terapia Deus acima de tudo Pra você saber O seu valor Então você poder ter Esse amor próprio Ok? Porque assim Isso aqui Comigo Só aconteceu uma vez E não foi nesse nível não Mas assim Não comparando Mas só dizendo Por que? Porque quando a gente Sabe quem a gente é Tem nossa identidade A gente se ama E olha que na época lá Eu Não é que eu não me amava Mas eu não tinha noção Eu não me valorizava Porque Eu não tinha noção Do transtorno E eu também Não tinha noção Que eu estava Já naquele vício Porque você já está Aqui no vínculo traumático Eu espero que você Já não esteja mais com ele Mas vamos chegar lá O que que acontece? Eu pensava assim Se a pessoa Não está feliz Comigo Eu não vou mudar Para essa pessoa Gostar de mim Eu sou quem eu sou Se a pessoa Não gosta do jeito Que eu sou Pode ir Ficar com outra pessoa Vai ser feliz Desejo que seja feliz E vai ter alguém Que vai me amar Do jeito que eu sou Entende? E isso é o correto Gente Então Essas pessoas São muito sedutoras Sim Teve uma vez Gente Que olha Eu vou falar para vocês Ele veio me dar um tchau Mas o tchau Que ele veio me dar Que nem ela falou aqui Ela já se tremia toda Já estava ali No encantamento Gente Parecia que ele tinha Entrado dentro de mim Foi um abraço E olha que eles Não tem amor Carinho Compaixão Por ninguém É tudo coisa De seduzir mesmo É espiritualmente Falando Tá O inimigo É astuto Então eles tem Uns demônios lá Que de sedução Pomba gira E essas pragas Toda aí Sim Tá tudo repreendido Em nome de Jesus Com poder Autoridade Em nome de Jesus Nós temos poder Autoridade Para pisar em cobras Escorpiões Aqui ó Quando Deus revela E ele abre nossos olhos espirituais Você olha para esses seres E você vê Os demônios Aiada que tem lá dentro E aí você não quer ver Mais nem pintados de ouro Na sua frente Ok E assim Eu vejo tudo Que ela passou aqui Meu Deus do céu Não mudem Para agradar ninguém Outra coisa Que comigo nunca aconteceu Eu tinha ciúmes sim Com meu ex-sociopata Eu ponho óculos Tiro óculos É uma coisa É que eu lembro das coisas E vou falando E eu tiro óculos Gente Porque senão Fica dando reflexo Para vocês Fica essa luz Da minha luz Aqui Continuando Eu tinha um ciúme Só que era aquela coisa Eu não queria demonstrar Porque ele já veio Me condicionando No relacionamento Logo de início Que a ex dele Era muito neurótica E ciumenta Porque ele já sabia Que ele ia fazer comigo E ele não queria Que eu ficasse com ciúmes Então eu ficava lá E pronto Se eu falar Que ele está fazendo algo Ele vai achar Que eu sou ciumenta Que nem a ex dele Mas não é questão De ser ciumenta Gente Você faria tudo isso Ou ficaria desse jeito Se a pessoa Não tivesse te dando motivos Ele já estava falando Quem era Logo no começo Só que acontece Ele estava te testando Para ver se você ia aceitar E mesmo assim Continuar com ele O meu ex Ele era tão baixo nível Nesse sentido Quando eu desmanchei dele Porque eu fui para o outro lado Do mundo E aí eu separei E desmanchei por telefone Eu fiquei sabendo Depois que a outra Que ele tentou conquistar Depois Ele falava para ela Que ele era apaixonado Por mim ainda E ela lá Esperando ele Gostar dela Olha isso Entende? Isso já era Para torturar ela Para ela ficar com inseguranças Com medos Ao ponto da menina E lá falar com uma amiga minha Que a gente tinha em comum Que ela conhecia também Chorando Perguntando se eu ia um dia voltar Porque ela tinha esse pavor Que se um dia Imagina gente Ele é tão orgulhoso Que depois que eu dei um Pé na bunda Literalmente Que eu estava com outro já Nunca fez o hovering E já sabe que não tem brecha Entende? Ficou com muito ódio Nossa Só faltou passar pelo telefone Era muito longe Não teve como Mas brincou comigo Mas brincou Eu sou assim gente Vai 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 brincando Mas na hora que acabou Acabou Ele foi brincando Até onde eu permitia Até onde deu o meu limite E ali morreu O que ainda tinha dentro de mim Quando ele fez o que ele fez Morreu ali E daí Acabou sim Então eu brigava com ele Quando ele fazia essas coisas Porque é demais né Eles provocam A gente fica ali Se segurando E eles fingem Que não estão percebendo E aí se você não falar nada Eles cutucam Porque eles querem ver você Falar Eles querem sentir a tua dor Na verdade Não sentir tua dor Porque eles não sentem a dor de ninguém Eles querem ver Que causaram dor em você Entende? E assim Eu nunca fiquei competindo Nunca briguei por homem Na minha vida Quer dizer Se tinha outra no lugar Eu falava Vai ser feliz com ela Tá tudo certo Você escolheu ela Quem me escolher Vai merecer me ter Quem eu escolher E quem me escolher Quem Deus trouxer Hoje eu penso totalmente diferente É quem Deus traz pra nossa vida Então assim Se você não tá feliz comigo Tá tudo certo O problema não tá em mim Você tem todo o direito De gostar de outras coisas Que não seja O que tem em mim E tá tudo certo Mas eu não tenho problema Nesse sentido Eu tô feliz e bem Com quem eu sou Como eu sou Assim Deus me fez Entende? Então isso é muito importante Gente Isso é uma coisa que eu sempre tive Embora eu sempre fui muito carente Então eles me pegavam nessa carência Né? E esse único Que foi o sociopata Ele conseguiu Porque eu fiquei nesse vínculo traumático Eu comecei a viciar mesmo nele Mas os outros não Não tinha esse negócio não Não deu não Foi só o tempo necessário Pra acabar Mas assim São coisas que a gente aprende E eu compartilho aqui A minha experiência também Porque Eu creio que vai dar força a vocês Sabe? Tomara Deus por isso Caso dela já tá me dando agonia Né? Porque assim Meu O cara tá fazendo tudo isso A gente fica ali Esperando o quê? Você acha que ele não sabe Que ele tá te machucando? Você acha que ele não sabe Que isso é falta de respeito? E aí você brigando com ele Fazendo ele fazer o que você quer Cobrando dele Gente, isso é humilhação É você tá ali Pedindo Implorando por migalhas de atenção Por respeito e por amor Se você se ama Você não vai permitir que isso fique E mesmo tendo a abstinência Que foi o meu caso com esse meu ex Porque assim Ele vinha e falava pra mim Que ele ficou com uma menina Mas sempre com aquela coisa Que ele se arrependeu Porque ele sabia Que o meu limite Era logo ali Eles sabem direitinho Como contornar Diante do teu limite Por isso a gente tem que Saber de verdade Quem a gente é Em Deus Nossa identidade espiritual Mais importante Aí ela continua dizendo Que aí Olha só a conversa Voltando aqui Ela falou Já que você não me deixa Segura de nada E não quer falar a verdade Eu vou descobrir sozinha Olha lá Ainda ameaçando ele Eu já ia falar assim Já que você não me deixa segura Na verdade Ele estava Não é que não te deixa segura Você não precisa Ninguém tem esse poder De te deixar insegura Entende? Você é seguro E aí acabou Se ele vem com palhaçada Você simplesmente fala Acabou Acabou Então eu vou descobrir sozinha Não, não Eu não preciso nem ir atrás Vou nem perder meu tempo Você já mostrou de verdade Quem você é O suficiente Para eu não querer você Na minha vida Você não é alguém Que Deus quer Para estar na minha vida Você não é alguém Que me mereça Ok? Passar bem Melhor aí Porque senão Ninguém vai te aguentar E aí Ela continua Eu vou descobrir sozinha E se você estiver tentando Me passar para trás Vai doer muito em mim Mas você também vai sofrer E isso Eu conversando com ele No banheiro Porque ele sempre corria Das conversas Então eu tranquei Nós dois no banheiro Olha isso A pessoa se submete Eu já estou preocupada Aqui com você Em alguns detalhes Mas vamos continuar Ela fala Fui para casa Fiquei observando ele De casa E não vi nada demais No WhatsApp Olha Ela clonou o WhatsApp dele Eu estou preocupada Aqui um pouquinho Com você Eu confesso Mas vamos ver Onde vai chegar isso aí Ela diz O WhatsApp dele Clonado E segui a vida Fiz um teste de gravidez Deu positivo E eu fiquei desesperada Ele não estava muito preocupado Tipo Sem responsabilidade afetiva E no outro dia Eu amanheci com ansiedade Olha isso Passei mal Fui no médico com ele E ele estava frio comigo E naquele dia Passei na casa dele Peguei minhas coisas Que estavam lá Ele me deixou em casa Com o ar Como se quisesse Se livrar logo de mim E daí passamos Umas três horas No carro discutindo Pois ele não queria Ir comigo falar Para o meu pastor Que caímos E eu estava grávida Mandou eu deixar A barriga crescer E pronto Meu pai do céu E eu fiquei desesperada Com a frieza dele O que eu ia fazer Para contar a verdade E sair da frente da obra Ele disse para mim Não contar Porque o pessoal Podia me matar Espiritualmente E se eu fosse Falar dele na igreja Ele terminava comigo Pois sempre que eu Chamava ele Para falar com o pastor Ele não ia E ainda ameaçou Terminar comigo Se soubesse Que fui falar Alguma coisa dele lá Eu perguntei Porque ele não mostrava Para as amigas dele Que ele estava comigo E ele disse Que não podia mostrar Que estava com alguém Senão Elas iriam cobrar Porque ele não Namorava alguma delas Ai meu Deus Desculpa né gente Não dá Cris eu quis morrer Na hora que eu vi aquilo Então eu falei Que não ia ficar mais No pecado E ia para casa orar E ele fosse orar também Para esfriar a cabeça E que ele não era obrigado A permanecer comigo Só porque eu estava grávida E nem você com ele Olha o poder que você dá Para ele Sobre a sua vida Então ele não tinha argumento Parece que Quanto mais eu falava Mais ele ficava perturbado E eu falei Que ia ficar em oração E ele tinha cinco dias Para pensar Nessa situação Ou a gente Casa logo Ou termina tudo Olha aí Se posicionou Ele passou a tarde toda Sem falar comigo Mas estava online Sempre E eu do outro lado Na esperança De ele me mandar um oi Olha isso Quando foi As vinte e duas horas Vi que ele chamou Uma mulher Olha lá Ela no clone Investigando A vida do homem Contato novo No whatsapp Para orar com ele Chamou uma mulher Para orar com ele Meu pai Mas pensei que ele ia orar Pela vida dela Tirei print E fui dormir Porque ele chamou ela Para orar por ligação E ela aceitou E depois de alguns minutos Eu liguei para ele Perguntei o que ele estava fazendo E ele disse que estava orando Ah Só não falou com quem E sobre Perguntei com quem ele estava orando E ele disse que estava orando sozinho Continuei insistindo E ele negou Fui dormir Eu estava exausta Mas meia noite Eu acordei E fui olhar as conversas dele Com ela E só vi uma emoji De coraçãozinho Saindo dos olhos Mas ele já tinha apagado a conversa E quando fui abrir a mensagem Sumiu Uau Mandei mensagem para o meu pastor Para saber se era normal Um crente orar com duas mulheres Ao mesmo tempo Ai meu Deus do céu E o pastor disse que não era anormal Então agradeci E fui trabalhar com aquilo na cabeça São umas 7h40 Para 8h da manhã Abri o WhatsApp dele de novo No meu celular Para ver o que ele estava fazendo E então me deu vontade De ler as conversas dele Com uma amiga dele Lá do Ceará Na conversa Ele mandou foto da mulher Que ele estava flertando E perguntou O que a mulher achava dela Porque a mulher contou Que estava afim de casar E queria um marido Para cuidar dela Mas ele achou ela muito vaidosa E a amiga disse Que a mulher Era uma coroa enxuta E que eu Não era mulher de Deus Para ele não E aí ele acrescentou Que tinha mais mulheres Querendo saber Se ele ainda queria casar Ai meu Deus do céu Mas ele disse Que achou ela muito vaidosa E a amiga dele Disse que a mulher Era uma coroa enxuta E que eu Não era uma mulher de Deus Para ele não E aí ele acrescentou Que tinha mais mulheres Querendo saber Se ele ainda queria casar E ela põe umas caras aqui De tipo Ela fala Salvei o número da mulher E perguntei O quanto tempo Eles dois estavam orando E ela disse Que não sabia de nada E ele que chamou ela Para orar Perguntou quem eu era E eu disse Que era namorada E estava grávida dele E a mulher respondeu E a mulher respondeu com deboche Nossa que pena Serva Mas não fique triste Você ainda é namorada dele E eu vou bloquear ele Pois eu não sou boba Bem que eu senti algo estranho nele Vou bloquear ele E ela põe entre parênteses Mentira dela Não sentiu nada de estranho Ela bloqueou E depois desbloqueou E ainda perguntou O que ele ia Olha isso O que ele ia fazer com o filho E mandou ele ter certeza Se não estava mentindo E ele sempre pedindo desculpas Perdão para ela Disse que teve apenas Um probleminha comigo E que eu queria destruir O ministério dele E sujar o nome dele Nas igrejas Meu pai do céu Aqui outra coisa interessante Esse é narcisista daqueles A aparência dele na igreja Olha a fachada É a máscara Grudada Te ameaçou Se você fosse falar Que ele caiu Se você fosse lá Mostrar quem ele é de verdade Que aí você ia se ver com ele E ele terminava com você Olha isso Te ameaçando Covarde E ela continua Eu tive uma crise de choro Dentro do meu trabalho Sozinha O chão sumiu dos meus pés Contei tudo para o meu pastor Mandei todos os prints para ele E contei que estava grávida dele E não sabia o que fazer E ele mandou mensagem para mim Dizendo para eu me virar Com o meu pastor Já que eu fui contar para ele Ó vingativo E ainda debochou Dizendo Quero ver o pastor Fazer alguma coisa Se vire aí com ele E me bloqueou Mandei o print para o meu pastor E meu pastor foi na casa dele Me defender Esculhambou ele Olha aí Passou vergonha Na frente de todos Lá na casa dele E meu pastor Chamou ele de muleque Mal caráter E ele não estava Nem aí para mim Só falava Que eu estava querendo Sujar o nome dele Ah então Lembra que ele falou Lá atrás Que falaram para ele Tomar cuidado Para não cair Porque tipo assim Ele deu a entender Que você estava seduzindo Que você ia seduzir ele Para ele cair Tudo aqui é plano Ele já tem o plano Gente De te sujar De te prejudicar Para você ficar Como a ruim da história Entendeu E aí ninguém Fica lá do teu lado E ele o bonzinho Da história Traste E ela diz Ele falava Que eu estava querendo Sujar o nome dele E que fiz o mal Para ele Não ele mesmo se suja Ele já é sujo Meu pastor Ficou revoltado Com a cara de pau dele Por não se importar Com a minha alma Minha vida espiritual E emocional E ela põe entre parênteses Ele é caseiro De uma empresa E todo mundo ouviu O que ele fez Pois ele era religioso E gostava de julgar Todos ao seu redor E naquela hora A capa dele caiu E ele ficou envergonhado Na frente das pessoas Cá 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 Celebramos aí Porque olha Eu vou te falar Eles brincam com todo mundo Mas quando cai sobre eles Daí eles não gostam né A vergonha não é por se sentir mal Por ter feito isso não É vergonha de ser desmascarado E verem que ele é uma farsa Me acalmei Continuei trabalhando Mas meu psicológico Estava destruído Então fui para a igreja E meu pastor Falou um monte para mim O fulano se recusou A ser disciplinado E ainda não quis fazer Mais parte da igreja Me bloqueou Sumiu E foi falar com a mulher Por ligação Pois ele percebeu Que estava sendo clonado Olha Enquanto isso Ele conversava com um amigo dele Evangelista da nossa igreja A irmã perguntou para ele Se ele me assumiu Ou só a criança E ele respondeu Que estava orando Para não vir beber nenhum Meu pai do céu Disse para a safada da mulher Que se dizia missionária Que se eu tivesse grávida De verdade Ia assumir a criança E que ia cuidar de mim Enquanto grávida Porque ele era um homem Para cuidar do filho Uhum O meu pastor Anunciou a saída dele Do ministério Foi bem reservado Em contar o motivo Só disse que ele Estava em pecado E sujando o altar de Deus Mas não contou nada de mim E fiquei de banco Uhum Passou-se um mês Eu quase entrei em depressão Chorando sem comer Sem tomar banho Trabalhava no automático Meus filhos Que cuidavam da casa E eu só queria dormir E não acordar mais Sentia culpa Raiva Medo Vontade de me matar E matar ele E fui pedir ajuda De oração Para o meu pastor Interceder por mim Depois dos cultos Para fazer uma oração Particular ali na igreja Só a gente Porque eu tinha ouvido Falar que quando a gente Se relaciona sexualmente Com alguém Nos tornamos uma só carne E eu precisava me libertar Das coisas que ele Me transferiu Mas meu pastor Não vigiou nas palavras E ele me respondeu Que eu não tinha Culpa de nada E que não acreditava No que eu disse E que eu ia pagar O meu preço E o pai da minha filha O preço dele E que não acreditava Em campanha E que as orações Que eles faziam Para nós da igreja Coletivamente Já era o suficiente E que na verdade Eu estava precisando Era perdoar o fulano Porque sabia Que eu estava magoada E com ódio E que eu tinha Que congregar E não ficar em casa Por isso que eu estava Daquele jeito Era a falta de Deus A esposa dele Foi bem sádica Comigo dizendo Você trocou Deus Por um prato de lentilha E saiu para a casa dela O meu pastor Ainda acrescentou A única culpa Que eu tinha Era ter sido fácil Para ele Olha isso E essas palavras Me machucaram muito E foi aí Que eu entrei Em uma pré-depressão Nem as minhas roupas Eu lavava mais Nem tomava banho Às vezes Só chorava Olha aí Interessante isso aqui Porque esse pastor Foi lá Te defendeu E tudo Eu não sei não A mulher dele Talvez não seja Uma pessoa de Deus E fez a cabeça Desse marido aí Não se envolve não Com essa mulher Esquisita E tal Porque esse comportamento Dele aqui Já foi diferente Do que antes E a mulher Falar essas coisas Também Já não parece ser Algo de Deus Não E olha Mais uma vez Eu falo Gente Orai Vigiai Busquem a Deus Você tem aliança Com Deus Acesso direto Ao Pai Pede confirmação Você tem poder Autoridade De orar Direto a Deus Você não precisava Dele ou dela Desse pastor Dessa pastora Pra orar por você É que a gente Acha que a gente Não é capaz Olha as inseguranças Né Mas Deus é mais Eu creio que hoje Você entendeu Né Que não dá pra contar Não é que não dá Pra contar com as pessoas Dá Mas quando a gente Põe nossa expectativa Nas pessoas A gente se frustra A nossa expectativa Tem que estar em Deus Acima de tudo E aí Deus Coloca as pessoas No nosso caminho Olha uma coisa Que eu aprendi Que até é difícil De falar em palavras Mas eu passei Uma vida Esperando que as pessoas Fossem me falar E me ajudar E me dar a solução Do problema Eu tava buscando Nas pessoas O dia que eu pedi A Deus Que eu chamei a Deus Que eu coloquei Deus em primeiro Que eu fui falar Com Deus primeiro Aí Deus levantou As pessoas certas Na hora certa Olha que interessante Mas eu não tinha Essa consciência Eu não tinha A consciência plena De que eu estava Fazendo aquilo Eu achava que Deus ia enviar A pessoa Pra vir me ajudar O que ele faz Mas primeiro A gente busca ele Entende? Entrega pra ele Aí ele faz Mas enquanto Eu tava esperando E buscando Nas pessoas Eu tava lutando Com a força Do meu braço Aí Deus não vai Interferir Entende? Eu aprendi E ela continua Depois de um mês O pai da minha filha Voltou a ter contato Comigo através Da irmã Que eu tava Com ciúmes Porque eu entrei Em contato com ela Pra saber Se ele tava Com algum rolo Com ele Se ela tava Com algum rolo Com ele Olha isso Gente Se humilhando E ela disse Que não Era só amizade Mesmo Então a mesma Nos aproximou E ele foi Se reaproximando De mim Por telefone Conversava comigo Até tarde da noite E eu E eu o tempo todo Xingando ele De tudo Mas o miserável Não desistiu Foi atrás de mim Começou a me tratar Feito rainha Me buscava no trabalho E levava marmita Pra mim Mas eu ainda Dava duro com ele Sempre querendo Estar do meu lado Pra tudo Me levava Pra fazer compra No mercado Me acompanhou No primeiro ultrassom E eu fiquei Maravilhada Em ver aquele Tiquinho de gente Na tela Com nove semanas Ah que linda Ela põe a carinha Com coraçãozinho Ele lá dentro Da sala Da ultrassom Também viu E na outra semana Fomos fazer exame De sexagem Era uma menina Enquanto isso Ele faltava Me colocar no céu Aparecia na minha Casa de surpresa Sempre ia me buscar No trabalho Me levava Pra fazer pré-natal E tudo E eu questionei Por que você Tá fazendo isso Não precisa Daqui a pouco Você arruma Uma outra namorada E eu não quero Atrapalhar a sua vida Mas ele desconversou E falou que ia cuidar De mim Até eu não Querer mais Então o tempo Passou E ele me tratando Muito bem Demonstrando arrependimento Então resolvi Dar mais uma chance Pra nós dois Pronto Baixou a guarda Agora ele volta A mostrar a cara Só que vai ser pior Escutem aí Eu nem li o relato ainda E ela diz Decidi dar essa chance Pra nós dois Pois eu tinha esperança De Deus restaurar O nosso relacionamento Permaneci na igreja De banco E ele tentando Fazer minha cabeça Pra mim sair de lá Até convencer Totalmente Confesso que não tava mais Me sentindo à vontade lá Porque todo culto Passou dava indiretas E isso foi me magoando E eu não me sentia Mais acolhida ali O pai da minha filha Achou outra igreja Pra congregarmos E eu o acompanhei Pois ele disse Que não se casaria comigo Eu estando em outra igreja Diferente Que isso era Jugo desigual Fui burra Caí na manipulação dele E fui pra lá Saí da minha igreja E ele só enrolando Sobre a gente se casar Até a menina nascer E depois Que ele conseguiu Pegar minha confiança De volta Voltou a me trair online De novo Olha lá Passei muita raiva Na gravidez Estresse no trabalho Quase perdi Meu emprego E eu não podia Pedir ajuda A ninguém Porque ele tinha Me afastado De tudo E de tudo Sem eu perceber E eu estava Com vergonha Dependendo dele Pra tudo Tive contrações Fui pro hospital Pra ser examinada Me mandaram De volta pra casa E como ele tinha Me humilhado Na mesma semana Estava me dando Tratamento de silêncio Não foi me buscar No hospital Minha vizinha Pagou o Uber Pra mim Voltar pra casa E depois de 24 horas Voltei pro hospital De novo E ele me levou E me largou Lá sozinha Me tratou Como se fosse A irmã dele E depois Mandou uma amiga Nossa ficar De acompanhante Comigo lá no hospital Até a menina Nascer Mas ele Não ficou lá Comigo Era o que eu Mais queria Naquele momento Tão frágil Que eu estava Traste Vai esperar o que De um ser desse E ela parou De escrever aqui Depois ela continuou Agora é outro e-mail Mas é mesmo relato Ela diz A menina nasceu Falou a data Que ela nasceu Mês de outubro 2023 E eu quase morri De tanta dor Pois o pato Foi induzido Mas quando as contrações Aumentaram E estava quase Na hora da minha filha Nascer Eu senti o frio Da morte Cris Eu pensei que ia morrer E nada dele aparecer A menina nasceu Linda Com muita saúde E ele foi aparecer lá Só meio dia Pra levar minhas malas E a da bebê Não pegou na menina Tirou algumas fotos dela Não me cumprimentou Como tal E sempre frio Não tocou Em nenhum assunto Sobre a gente Aí ela fala Dois dias depois Estive alta À tarde Junto com a minha bebê Mas ele não foi me buscar Meu Deus do céu Gritou comigo por telefone Disse que tinha as obrigações Dele pra fazer E que eu estava de boa No hospital Deitada E que só ia me buscar À noite E assim ele fez Ai não Não desce comigo Eu tenho dó Dó E ela diz Eu estava com tanta vontade De ficar lá Naquele hospital Internada pra sempre Sendo cuidada E logo na saída do hospital Do hospital Tinha a moça da segurança Pra pegar nossos documentos Pra dar baixa na ficha E a mulher estava de costas E ele não me respeitou E na minha frente Ficou comendo a bunda da mulher Com os olhos E quase tacou a cara Na porta do hospital Ai não aguento E eu atrás Com cara de otária Gente Tem uns Que são tão nojentos Tão podres Promiscuos Ai é tão Ai eu tenho Eu tenho nojo Eu juro Eu tenho nojo Dessas pessoas Desses caras É O olhar Eu já vi Eu já passei por isso Gente Tenho nojo Ele me largou em casa Não me ajudou em nada Não veio aqui Ferver a água Pra fazer pelo menos Um chá pra mim E ele disse Que eu estava de boa E que não precisava De cuidado nenhum Porque não fui operada Ele mal pegou na menina E passou uma semana Sem vir em casa Então fui obrigada A entrar em contato com ele Pra ir registrar a menina E ele enrolou Disse que se tivesse que pegar Pra fazer o registro Pagar Desculpa Se tivesse que pagar Pra fazer o registro Eu tinha que pagar Porque ele não tinha dinheiro Então discutimos E no outro dia Ele veio pra me levar Na consulta E registrar a menina Gente É tipo assim É Tá te fazendo um favor né De registrar a filha Que é dele Seres das trevas Registramos Ela continua Praticamente Eu tive que me humilhar Pra ele registrar a criança Pois ele não estava querendo Ah Estava inventando desculpas sempre E eu confusa E minha mente já lascada E ela continua Então com 10 dias de resguardo Ele veio aqui em casa Dizendo que precisava falar comigo Chegou a noite E conversa vai Conversa vem Ele me disse Que queria o DNA da menina Porque só conseguiria Ter afeto por ela Se tivesse prova De que ele Era realmente o pai dela Que ela era filha dele Pois a nenê Nasceu bem branquinha E essa foi a desculpa Do dissimulado E ela faz aquela cara Eu fiquei nervosa Tomei a menina Do braço dele Disse que Minha filha Não precisava Do amor dele E que ele Estava negando a ela Xinguei ele Comecei a passar mal Tremia muito O meu resguardo Quebrou E daí Então o fulano Ficou com medo De eu gritar Ou fazer alguma coisa E me abraçou Disse que estava Confuso E me acolheu Me chamou Para ir para a casa dele Pegou a menina E fomos Olha isso Medo né Porque ele podia ir preso Ou algo assim E eu pensei Que ele tinha falado Do DNA Na hora da raiva Mas não Ele insistiu E começou a pressionar Minha mente Me colocou medo E disse que Se eu recusasse O exame É porque eu estava Escondendo alguma coisa dele Porque mulher de caráter E mulher de Deus Não se ira E não ficaria com raiva Entendi ao lado dele Naquele momento confuso Que o coitadinho Estava vivendo Eu quase não fui fazer Mas a vizinha Que me ajudava Me convenceu a ir Pois a gente Tinha espiritualizado Tudo Achando que era o diabo Usando ele Para me magoar Com isso Daí em diante Ele colocou senha No celular dele Para mim não mexer E minhas crises De ansiedade Só pioravam E eu só vivia No UPA Com ataque cardíaco E não dava nada Nos exames do coração O DNA Deu positivo Mas antes disso Ele me colocou Tanto medo Que até eu estava Com medo De dar negativo Meu Deus do céu Olha aí O que eu falo Vários relatos Acontece isso Tá E aí O que você tinha que falar Deu positivo Tá vendo aqui Você é pai Só que eu não quero mais você Tchau Fui Ai 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 Ele também disse Que se desse negativo Eu tinha que devolver Cada centavo Que ele gastou comigo E com algumas coisinhas Que ele comprou Para a nossa bebê E entre parênteses O autor E ela põe entre parênteses O outro pastor da igreja Que ele congregava Nos acolheu Com toda misericórdia Deixou eu fazer O chá de fraldas lá E nossa filha Foi muito abençoada Tirávamos várias fotos Eu, ele A família dele E a minha família Junto com nossas crianças Eu fiquei com muito ódio dele Cris Magoada Pois ele estava me colocando Na posição de uma prostituta Exatamente isso Exatamente isso Eles fazem isso Eles adoram Da indireta Para você se sentir Prostituta É sujo Olha, eu tenho pena mesmo Desses seres Infelizes Porque assim Uma vez que a gente sabe De quem a gente é filha Filha do rei Do dono dos céus E da terra O todo poderoso O criador Eles se lascam Porque eles podem tentar Fazer você se sentir O que eles quiserem Mas eles não conseguem Esse é o segredo Gente Ok Eles perdem o tempo Deles aí em vão E ela fala Então ele conheceu Uma família Que segundo o mesmo Estava ajudando Com uma campanha E eu queria ir Mas não deu Porque eu estava Em campanha Na casa da minha vizinha Quando eu fui descobrir Na verdade Ele estava enfiado Na casa de uma viúva Com a desculpa De levar a filha dele Para brincar Com as filhas dela E daí Eu já estava Com sinais de depressão Não estava entendendo Que eu tinha parido Há poucos dias Só chorava Ouvia vozes Mandando eu matar A menina Fui contar para ele Mas não deu a mínima Para o que eu estava sentindo E eu via prazer Nos olhos dele E em vez Eu via prazer Nos olhos dele E me ver sofrendo Chorando Lágrimas de sangue Confusa Louca E ele só me chamava De fraca E na primeira oportunidade Me destruiu Com palavras Dizendo que eu era Do mal E queria fazer o mal A uma inocente Enquanto isso Ele marcou um churrasco E saiu com a viúva No carro dela Que ele estava Para lá Rondando a casa dela Chamei ele Para ir falar Com o nosso pastor Sobre nossa situação E ele não foi De jeito nenhum Disse que o pastor Não era pai dele Para obrigá-lo A casar Olha isso E se eu fosse E ela diz Eu passei mais Quatro meses Tentando fazer A gente dar certo Mas ele só fazendo De tudo Para me magoar E desistir dele E ele nunca Terminava comigo Até dizer Que não ia Casar comigo Por causa do meu filho Que é homem E podia futuramente Querer Estuprar a filha dele Então não ia dar certo Que eu estava Com uma bebê menina E se um dia Acontecesse De meu filho Abusar da própria irmã A culpa era toda minha Louco Infeliz Sabe por quê? Ele deve ter abusado Da irmã dele Isso sim Aí ele acha Que os outros Vão fazer com a filha dele Também, né? Só ele pode, né? Meu pai do céu Esse cara é nojento E ela diz Chegou 2024 E ele não deixava Eu saber Da senha do celular Larga a mão, mulher Larga a mão desse homem Um traste Deus tentando tirar Te livrar disso Desse demônio E você chamando Para ele ficar Que vida é essa? Né? Virou uma obsessão Você precisa fazer terapia Se você não está fazendo Urgente Tá bom? Porque assim Tem que trabalhar A identidade Tem que trabalhar Tudo Tudo E ó Tem que ver Se isso daí Já vem do teu pai E da tua mãe Família desfuncional Com certeza Vou ler de novo Ele não deixava eu saber A senha do celular Com a desculpa De que não confiava Mais em mim E que tinha medo De eu pegar E clonar O WhatsApp dele De novo E mandar mensagens Para as pessoas Então no final de janeiro Eu perguntei Se ele ia continuar Me tratando assim Sem deixar eu ver O celular dele E eu surtei E falei Que não aceitava isso E aí Eu preferia terminar Do que viver Com uma pessoa Que não me respeitava O miserável Não teve nenhuma reação E foi embora Não veio mais atrás De mim Me descartou E em menos de um mês Ele já estava Orando Para namorar Outra mulher E hoje Ele colocou Foto dela No perfil Do WhatsApp Foto das mãos Deles Com aliança No perfil Do Facebook Fez questão De vir aqui Ver a menina Depois de dois meses Que ele abandonou A gente E ainda trouxe A mulher Só para me humilhar Cris Exatamente E aí você Ora por essa mulher Porque ela é a próxima Coitada da história Continuando Ele veio todo Arrumado Com aliança No dedo E tudo Eu perguntei Quem era a mulher Que estava lá embaixo No carro E ele respondeu Cinicamente É a irmã Disse ele Dando risada Na minha cara E eu fui até o carro Cumprimentei ela E perguntei Quanto tempo Eles estavam juntos A miserável Respondeu Que não era Da minha conta Me subiu um ódio Mas me controlei Olha isso E ele vibrando Ele vibrando Olha o poder Que você deu Na mão desse ser Olha só Olha só Como você se diminui Como você se presta A esse papel Eu sei gente Que no relacionamento abusivo É desse jeito Sabe Mas Poxa vida Eu fico triste De ver isso Sabe Sua bebezinha Aí Precisando de você Não que você Não estivesse cuidando Dela Mas um cara Desse Que já se mostrou Uma porcaria Como eles Mesmos se chamam Lixo Comportamento De gente Que não tem Caráter Você quer um traste Desse na sua vida Pra quê? Espiritualmente falando Você quer essa casta De demônio Rindo da sua cara Te desvalorizando Te desrespeitando Pra quê? Né? Então tem que se libertar Cura e libertação Aí pra você Eu acho que ela ainda Tá com ele Quer dizer Ele não tá mais com ela Mas assim Ela ainda quer ele Né? Pelo visto Tá quase acabando o relato E ela diz Perguntei se ela Não tinha vergonha De estar com um cara Que ainda estava comigo Enquanto enrolava ela E ainda tinha filho pequeno E ela só respondeu Que não sabia Deve ser que nem ele Mais uma E ele Pra me provocar Ainda alisou ela Na minha frente Enquanto a mesma Segurava minha filha No colo E eles foram embora Como assim? E eu fui pra casa Morrer de chorar De tanta dor Ah, não dá Ele levou sua filha Bebezinha Eu não sei se pode isso Gente, como é que faz? Se você amamenta ainda Eu não aguento Olha, eu ia sofrer também Nesse caso aqui, hein? Era melhor que ele Nem tivesse assumido a criança E aí ela fala No outro dia Liguei pra ele Mandar o dinheiro Do remédio da menina Porque a bichinha Tava doente E eu não tinha mais dinheiro Pra comprar Mais remédio Pois já havia Uma semana Que eu tava indo No hospital com ela E por telefone mesmo Ele me humilhou E me convidou Pra ir pro casamento Deles agora Em junho Ah Olha, eu vou falar Uma coisa, viu? Já já eu te falo Disse que eu E meu antigo pastor Tentamos envergonhar Tentamos envergonhar E sujar o nome dele Mas ele vai casar E depois vai na igreja Que nós dois congregávamos Juntos E antes ele vai entrar lá Com a mulher Que ele tá agora Pra me envergonhar E mostrar pro meu ex-pastor Que ele é homem Pra casar Ah, ele precisa provar Pros outros, né? Entendi Olha como ele é narcisista E hoje estou com o meu psicológico Todo lascado Sentimento de culpa Raiva, ódio Hum Me pego de repente Pensando na gente No tempo que ele era bonzinho E cuidava de mim Mas se transformou Em um monstro Na verdade ele sempre foi um monstro Ele só fingiu ser bonzinho E nunca foi Ok? Demônio Casta de demônio Você quer isso na sua vida? Não, né? Olha Raiva Ódio É o que ele quer que você sinta Ele quer destruir tua vida Ele quer te lascar por inteiro Ele quer te ver sofrendo por ele Mas você não vai mais dar esse gostinho Pra esse ser das trevas Finge que morreu Ele só é pai da sua filha E nada mais Ok? Deus permitiu assim Você permitiu assim E agora já foi Agora Pode largar esse negócio De sentimento de culpa Raiva Caiu por terra Porque a raiva Ela só serve pra você Tomar coragem E sair de perto E não querer mais ele E ódio não Isso não te pertence Isso não vem de Deus Ok? E olha Para de pensar nessas coisas Anota aí tudo de ruim Que você acabou de escrever o relato Escreve tudo de ruim Que ele já fez de novo Põe os tópicos E você vai lembrar de muito mais Cada vez que ele aparecer Não é pra ter raiva e ódio não É só pra você falar Meu Deus Eu me amo E eu não quero um ser desse na minha vida Foi livramento de Deus E eu vou dar graças a Deus por isso Sabe? Você Se não faz terapia Precisa fazer Deus acima de tudo Se você puder Vem participar Não sei se você já está inscrita Na imersão A imersão é dia 31 de maio Dia 1º de junho E dia 2 de junho É um fim de semana Poderoso Que vai ajudar Todos vocês Que vierem participar Ok? É o que a gente está preparando Para vocês A entrar de um jeito E sair muito melhor Não tem como você sair Depois de um final de semana Desse junto com a gente De uma forma Do jeito que você entrou Não tem como Impossível Ok? Lá a gente vai falar Da parte espiritual Da parte física E emocional E vai trabalhar Todas essas coisas Sentimento de culpa Raiva Tem que perdoar E seguir a sua vida Porque o que ele quer É que você fique presa Nessa dor Nessa mágoa Nessa raiva E ele rindo aí Da sua cara A hora que ele for indiferente Para você E você souber Quem você é Para Deus Ele vai ver O que é bom para a tosse Aí ele vai se rastejar Atrás de ti Se humilhar Chorar Lágrima de crocodilo E você vai falar Você teve seu tempo Amor Mas acabou Né? Então siga a sua vida Lá com as suas Seus contatinhos Suas irmãs Das trevas Porque eu estou fora Falso moralista Falso pastor E ela diz Ao final aqui E ao mesmo tempo Sinto alívio E sei que Deus Me deu livramento Glória a Deus Ela já está vendo isso E ela diz Detalhe A falecida esposa dele Depois eu concluí Que ela morreu Foi de tanta raiva E manipulação E desgosto Das traições Que ela suportou calada Sim Provavelmente sim E você não vai ser mais uma Né? Não permita Segundo informações Ele trancava ela em casa E saia pra passear E quando tinha visitas masculinas De amigos na casa deles Ela não saia pra fora Pra falar com ninguém Nem na igreja Ela conversava com ninguém Depois do culto Só ele ficava de papo Com quem ele queria E ela ainda Pra entrar na presença dele Tinha que pedir perdão Por atrapalhar a conversa dele Com o pessoal Ah tá Ele acha que ele é Ah é só Deus na causa A bichinha não aguentou Adoeceu fisicamente E morreu sem oxigênio Depois de uma infecção generalizada Ele me contou Que sempre ela desmaiava De repente Só chorava Porque ele sempre dizia Que ela não sabia Fazer nada direito Só ele era o melhor em tudo Uhum Esse daí Se não se arrepender Vai ter um final Nas trevas Que olha É Deus é justo Deus é nosso vingador E não podia ficar feliz demais Porque ela passava mal E o psicológico dela Tava frágil Olha E eu tava ficando Quase igual ela Chorando à toa Do nada Uhum Cris estou congregando Sozinha em outra igreja Agora Eu e as crianças Pois depois que o pai Da minha filha Me descartou Fiquei sem ministério Sem amigos E o pessoal da igreja Virou as costas pra mim Porque eu mudei De congregação E ele continua Na mesma igreja Hoje Pois o pastor E tentar tirar sua vida É Tem que olhar isso daí Melhor Ok Busque terapia E olha Tudo isso que aconteceu Vai cooperar pro seu bem Se você ficar firme De ver o teu sofrimento Por causa dele Por causa dele Ele não é Nada 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 mesmo Ok Ele é O que você Dê de valor Pra ele E ele E ele merece E ele merece algum valor Não Que veio desse ser Quando você olhar pra Deus E ver de verdade O que ele fez Por sua vida Através de Jesus Na cruz Isso que ele tem feito Aí na tua vida Não vai tocar em nada E ferir em nada Em você Vem participar da imersão Porque eu tenho certeza Que lá você será abençoada Curada E liberta De tudo isso Que você está passando Você é linda Eu posso sentir teu carinho Vontade de estar aí Te dar um abraço Mas assim Aqui eu estou falando Fala meu amor É Se valorize Você deve ser uma linda Tanto por dentro Quanto por fora Por dentro eu tenho certeza Né Porque eu sinto tua energia Obrigada de coração Por todo teu relato Né Eu tenho certeza Que muitas outras mulheres Estão na mesma situação Que você Ok Só que Você não pode ficar Aí mais tempo Tá bom Não Faça mais isso Com você Deus vai te mostrar Você vai ter experiências Com Deus E aí você vai ver O propósito maior Que Deus tem Pra você viver Deus abençoe você Deus abençoe seus filhos Deus te guarde Te proteja sempre Te livre de todo o mal E esse ser aí Deixa ele com Deus Entrega pra Deus E deixa ele rir O que ele quiser Deixa ele E viva você A vida que Deus tem Pra você viver Essa é a maior Vingança Né Na verdade a gente Não se vinga Porque não faz parte Do nosso caráter Mas a melhor coisa Que você pode fazer É dar indiferença Pra esse ser De verdade Quem é ele Quem ele pensa Que é Ou melhor Ele pode até pensar Que ele é O bam 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 Mas ele não é Pra você Não Nem pra mim E nem pra ninguém Agora Se Deus tiver A misericórdia dele Quem sabe um dia Ele pode ser Alguém melhor Mas ele tem que querer E isso é um problema Somente dele Não é tua responsabilidade Você cuida de você E dos seus filhos Que foram Heranças do senhor Na sua vida Que Deus confiou Você aqui na terra Pra guardar Proteger Seus filhos Que estão aí Na tua vida Esse sim Você tem que dar Todo o teu amor Não perca mais um segundo Da tua vida Do teu tempo Da tua energia Pensando Sofrendo Chorando Por causa desse ser Ok? Não Chore de alegria De gratidão a Deus Por tudo que ele tem feito Na sua vida E ainda fará Na tua vida E através da tua vida Também E se puder Vem também fazer O curso de terapeutas Vai ser bênção É isso Deus te abençoe Linda do senhor Um beijo enorme No seu coração Fique com Deus E ó Essas igrejas aí Também Que não te aceitaram Que isso Que aquilo Livramento de Deus Também Pra sua vida Livramento de Deus Se cuide Se ame Vai pra academia Faz o que você gosta Sai com seus filhos Tira férias Faz coisas que você tem prazer Compre uma roupa nova Faz o seu cabelo Tira foto Faz maquiagem Faz algo por você Que você ame Que você goste Que vai te fazer bem Vai na praia Toma um banho De mar Toma um café Com uma amiga Faz um bolinho Um dia Chama uma amiga Pra vir na sua casa Deus vai te trazer Deus vai te restaurar Tudo que ele tentou tirar E ele vai assistir De camarote Não por vingança Mas porque É isso que acontece Na vida Dos que amam E buscam a Deus Os que buscam Refúgio no Senhor Deus te abençoe Mais uma vez Linda E nos vemos Em breve No próximo relato Até lá Tchau, tchau Tchau